Oiê, bora fazer um blush cremoso? Você vai precisar de hidratante e batom. Eu vou botar uma gotinha de hidratante na minha mão e uma gotinha de batom na minha mão. Você pode misturar numa tampinha, na plaquinha de inox, enfim. Mistura o hidratante e o batom e aplica. Eu apliquei um pouquinho demais, confesso que sim, mas é que eu não tava esperando que ficasse tão pigmentado. E uma vantagem que eu vejo dessa técnica é que como você usa um batom que se for mate ele vai durar muito, o troço não vai sair do lugar. Você vai ter um blush tranquilamente o dia inteiro e é super fácil de fazer, super rápido de fazer, então também é bom por esse lado também. Gostou da dica? Já conhecia? Me conta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!